Hoje eu encontrei chorando quem riu de mim no passado Sossega aí coração magoado É a baixinha da sofrência Eu fiquei com uma pessoa, já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Vem, vem, cê vem me buscar Somando tô indo, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois fugitivos Quer alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Se a baixinha da sofrência falando de amor Na Silva Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Vem, vem, cê vem me buscar Só falo tô indo, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Cê vem me buscar Só falo tô indo, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Uh!